Eu acho que vocês conhecem, cantem junto com a gente, por favor. Eu acho que vocês conhecem, cantem junto com a gente, por favor. Que não deixe pra depois, toda vez que der vontade de dizer, me diga, eu te amo. E se for assim, já quero nossa casa, eu mudo a minha estrada, te aceito desse jeito, sendo só pra mim. Sim, serei calor naquele inverno que gerou o seu amor, vou apagar da mente quente e mago, mas com a condição. Que seja carinhoso, mas nem tanto, que modere o jeito santo, que não me deixe de canto. Que fale de nós dois, que não deixe pra depois, toda vez que der vontade de dizer, me diga, eu te amo. E se for assim, já quero nossa casa, eu mudo a minha estrada, te aceito desse jeito, sendo só pra mim. Se for assim, já quero nossa casa, eu mudo a minha estrada, te aceito desse jeito, sendo só pra mim. Se for assim, já quero nossa casa, eu te amo. Se for assim, já quero nossa casa, eu te amo. Se for assim, já quero nossa casa, eu te amo. Obrigada sempre. Eu que agradeço. Incrível.